Olá, viva! Bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na sua Ângelos TV. Queremos fazer uma viagem até ao mundo dos livros sobre a fé e a espiritualidade que são apresentados e publicados em Portugal na atualidade. Livros com Fé é transmitido a partir da Paulo's Livraria em Fátima, um espaço tão belo, tão agradável, que desde já vos convido a visitar. Quem não sabe onde se encontra, por trás do santuário da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na Rua São Vicente de Paulo, no cruzamento com a Rua de São João de Deus, pode encontrar aqui uma equipa bem simpática e acolhedora, que lhe pode mostrar as novidades editoriais, mas também aqui pode encontrar artigos religiosos e alfaias litúrgicas. Como de costume, temos um convidado e hoje iremos falar com João Maria Amial. Ele é psicólogo, ele é músico e com a pausa editora tem publicado várias obras que vai querer conhecer, certamente. E vai poder contar com uma bela surpresa também neste programa que o João Maria Amial nos vai querer trazer. Para além disso, outras novidades editoriais que queremos levar até si. São muitas as razões para continuar connosco. Fique connosco e até já. Queridos amigos, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Livros com Fé, aqui na vossa Ângelos TV. Temos connosco um convidado jovem, muito especial e muito talentoso. João Maria Amial, que tem publicado as duas obras, aliás, três obras com a Paus. Dois CDs que fazem parte de dois livros da sua mãe, Teresa Amial, e que conversámos também num destes programas anteriores. E depois uma outra obra com a banda Fogo Posto, que é também este um projeto muito original. É músico, é psicólogo educacional e brevemente vai fazer uma experiência muito interessante na Grécia. Fruto de uma decisão amadurecida de ir ao encontro e de fazer bem a quem necessita. João, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. É um gosto tê-lo connosco e, sobretudo, dar-se a conhecer também aos nossos telespectadores. Eu que agradeço pelo convite. Muito gosto de estar cá. João, o que vai à procura dessa experiência na Grécia, de uma atividade de fazer o bem, de fazer caridade para com os outros? Sabe, na verdade, tem-me falado muito nesse sentido. Ah, que experiência fabulosa, que importante que pode ser para ti e para a tua família. Eu acho que sim, eu acho que vai ser uma experiência muito importante, mas esse não é o foco. Na verdade, eu vou com a minha mulher trabalhar para um campo de refugiados na ilha de Lesbos. E eu já me sentia muito chamado a contribuir com o que podia. E as coisas foram-se atrasando um bocadinho, porque íamos casar, porque há sempre alguma coisa à frente. E, nessa altura, percebemos que em família podíamos ir os dois e que vai resultar muito bem. Mas, no fundo, o foco é, olha, eu tenho aqui estes talentos. Se dá para ajudar, cá vou. É isto. Não vou à procura de uma experiência, vou à procura de dar aquilo que tenho. Vai pôr a render os talentos, que, no fundo, isto é muito evangélico também. E, por falar de evangélico, como surgiu a sua experiência de fé? Desde quando é que se lembra da sua experiência de fé e de vida interior espiritual? Bem, a verdade é que, tendo uma mãe como tenho, nunca houve um dia lá em casa sem Cristo à mesa. Que belo. A verdade é essa. A consequência, provavelmente, de um chamamento tardio que os meus pais tiveram, de facto, lá em casa estávamos sempre muito presentes. Fátima era um tema muito importante. Mas a verdade é que, como se diz, santos de casa não fazem milagres, não é? E, portanto, eu acho que a minha relação pessoal com Deus acabou por crescer um bocadinho com os campos de férias dos jesuítas, atividades que fazia também na escola, na catequese. Foi crescendo assim sempre um bocadinho. E a verdade é que, pronto, a fé começa infantil, porque nós somos infantis, e depois vai amadurecendo, exatamente. E a sua fé é muito musical? Tudo eu sou muito musical. Quando surgiu o gosto, quando descobri o gosto pela música? Eu sempre gostei muito de música. Os meus pais foram muito inteligentes e, desde pequenino, iam pondo ótima música lá em casa. Portanto, eu fui crescendo. E, portanto, o gosto pela música traduziu-se numa necessidade de expressar também o que eu tinha cá dentro. E daí, então, veio o querer fazer música. Comecei a pegar na guitarra, a fazer umas pequenas músicas que tenho imensa vergonha hoje em dia e que ninguém as ouve. Mas a verdade é que é sempre assim. Fazemos 10 músicas mais para fazer uma boa e assim se vai crescendo também. Bem, todas aquelas que estão publicadas são excelentes. São ótimas. E os feedbacks que nós recebemos enquanto pausa editora confirmam isso mesmo. Muito obrigado. Muito bom saber isso. E, sobretudo, é tão eclético. Isto é, toca vários ritmos, vários estilos musicais. E nós podemos escutar isso, por exemplo, na obra Um Terço Jovem, do Fogo Posto. São os mistérios do Rosário, musicados, e cada um com um estilo diferente. Onde é que vai buscar estas inspirações? Bem, eu acho que foi uma coisa muito importante. Temos, de facto, uns estilos muito diferentes para não ser um CD todo preto e branco. Portanto, era suposto ter muitas cores. A verdade é que a vida de Cristo também tem muitas cores. Passou por altos e baixos. Portanto, a música tinha que refletir isso, no fundo. Portanto, se calhar fazia mais sentido uma música mais calma na morte, mas algo épico e apoteótico na ressurreição. Portanto, a música foi ao encontro do que a história de Cristo conta. E estamos muito satisfeitos com o resultado, para ser sinceros. A música é uma linguagem de fé também. E uma linguagem universal, o que é ótimo. Porque é muito fácil de espalhar por todo o lado uma mensagem. E isso foi, assim, a grande mais-valia que eu encontro neste trabalho, é poder fazer aquilo que eu mais gosto, passando a uma mensagem que me é mais importante. E isso é um privilégio, que eu agradeço muito à Paules. E rezar o terço desta maneira não é uma seca. Não é uma seca. Antes, pelo contrário. É verdade. Isso é uma coisa que também me deixa com muita pena, porque parece que o terço está encostado numa prateleira. Ah, isso é coisa para os velhos. Isso não é nada. É uma ferramenta fabulosa. Principalmente, então, em alturas em que parece que não conseguimos dizer nada, que há um deserto de fé. Ótimo, está aqui. Foi-nos dado. É um presente magnífico que pode ser utilizado. E os nossos telespectadores vão poder escutar um pedacinho desta obra, um terço jovem, para depois se convencerem, de facto, da importância de adquirirem esta obra. Gostava que conversássemos agora um pouco sobre os CDs que acompanham estes últimos dois livros da coleção da sua mãe, O Último, Querido Deus, e o anterior, Rezar, Cantar e Crescer. De onde surgiu esta ideia de musicar as orações? Foi muito curioso. Na altura em que saiu o primeiro livro, creio, a minha mãe estava a fazer várias entrevistas e apresentar o livro. E houve um dia que disse, que horror, filho, esqueci-me que ia ter agora uma apresentação e não tenho nada preparado. E como eu já costumo fazer, musicar, poemas, a minha mãe sabe que, se for preciso, algo acontece. Diz-me, venha ajudar-me, faça aí qualquer coisa e vai ser divertidíssimo. E eu, pronto, lá fui, que remédio. E a verdade é que correu muito bem. E daí, de repente, gerou-se o interesse. Olha que engraçado isto. Parece que teve uma recepção. As crianças gostaram muito e que tal se continuássemos. E daí nasceu, no fundo, a ideia de fazer um livro-CD, que acho que é muito dinâmica e funciona muito bem. Estamos em Fátima. Há uma das orações no Querido Deus, que se chama Uma Oração pelos Peregrinos. Podemos ouvir a música que nos põe a rezar pelos peregrinos? Com muito gosto. Esta é a surpresa de que tinha falado aos nossos telespectadores no início do programa. Portanto, aqui está uma delas. Também tenho uma surpresa para si. Vou precisar da sua ajuda. Ótimo, vamos lá. Pode ser. Na altura do pum, 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 pá, 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 vai ter que cantar comigo. Perfeito, com todo o gosto. Às vezes vejo na estrada os peregrinos a andar. Têm os seus pés cansados, mas andam sempre a rezar. Pum, 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 pá, 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 pá. Pum, 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 pá, pá, pá. Têm os seus pés cansados, mas andam sempre a rezar. Quando os vi passar por perto, abro a porta, quero entrar. E ofereço a minha casa para dormir e descansar. Pum, 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 pá, pá, pá. Pum, 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 pá, pá, pá. E ofereço a minha casa para dormir e descansar. Fantástico. Somos um atleta. É preciso me aplaudir. E lá em casa, certamente, os nossos telespectadores estão a começar a saborear. Se não conhecem ainda este projeto, vale a pena conhecer, porque, de facto, as composições, a melodia e a forma como estrutura a sua música ajuda a rezar e ajuda a introduzir as palavras que estamos a fazer. Esse é o grande objetivo. Aliás, já dizia Santo Agostinho que cantar é rezar duas vezes. Exatamente. Eu acho que esse foi o grande objetivo da música. Obviamente, teve que ser muito adaptada às crianças. Portanto, às vezes, eu também me entusiasmo a pensar, ah, ficava giríssimo aqui, um acordo. Não, espera. Isto tem que ser um propósito. E o propósito, de facto, era ajudar as crianças a rezar, ajudar a ganhar um bocadinho um hábito da relação com Deus. E, portanto, se funcionou, estou muito contente. O João, nas suas composições e nas músicas também, inclui várias vezes as crianças. É fácil ou como é que consegue motivar as crianças para as pôr a cantar tão bem porque vê-se que a forma como elas cantam é já uma oração. Como é que consegue fazer isso? Certamente, a psicologia ajuda. Bem, às vezes, nada consegue ajudar. A verdade é que, ao princípio, eu acho que é sempre importante, de facto, integrar as crianças porque é um CD para crianças. Portanto, acho que é muito importante. Mas, ao princípio, eu ia com essa ideia e pensava, vou pedir para eles cantarem isto, para dizerem isto, vai ser fantástico. Nada disso. Não resulta. Eles concentram cerca de 10 minutos e depois querem divertir-se porque são crianças. Então, a certa altura, tive outra opção que foi simplesmente meter o estúdio com todos os microfones ligados, dar-lhes os brinquedos e brincar com eles. De uma forma espontânea. E a verdade é que as crianças dizem coisas tão tenurentes, espontaneamente e tão genuínas que depois eu ia pegando aqui, pegando ali e a verdade é que ficava muito bem. Bem, esse é um talento muito grande mesmo do João Maria, que consegue pôr as crianças a dizer e a viver esta alegria da fé com essa mesma espontaneidade. Obrigado, agradeço muito. Em que é que consiste o seu trabalho e no seu dia-a-dia? Que importância tem a fé neste âmbito? Um psicólogo educacional, no fundo, é um psicólogo que está orientado principalmente para trabalhar com as crianças e, obviamente, as suas famílias, porque é um trabalho holístico, em uma grande variedade de problemáticas, desde o bullying, as questões mesmo ao nível de dificuldades escolares, leitura escrita, por aí fora. E depois trabalhando também todos os problemas emocionais que podem acompanhar, portanto, se uma criança está a sofrer com a separação dos pais, por exemplo. Eu trabalho, até há muito pouco tempo estava a trabalhar na Santa Casa da Misericórdia, onde os casos eram muitas vezes muito sérios, lidava muito com casos de violência doméstica, abuso sexual, eram assim questões muito complexas. E é muito bom sentir que estou, de facto, a fazer alguma diferença. Perguntam-me muitas vezes, que horror, como é que consegues, depois de desligar e ir para casa, sem ir pensar nos problemas. Eu digo muitas vezes, eu sou uma botija de oxigênio. E ninguém pergunta uma botija de oxigênio, ah, que horror, como é que consegues ver tanta gente a sufocar? Eu tenho o ar, portanto, no fundo, eu tenho um conjunto de ferramentas que sinto que são úteis e que podem ajudar. E nesse sentido, não vou frustrado para casa, não vou triste, vou muito feliz é por conseguir ajudar. Relativamente à parte de como é que funciona a minha vida de fé com a minha vida profissional, eu acho muito difícil separá-las. Porque, obviamente, sendo psicólogo, não estou ali para evangelizar, porque o que interessa é a criança e o que é que a criança está a passar. Se a criança quiser falar de Jesus, excelente, também estou aí para isso. A questão é, todo eu sou psicólogo e todo eu sou cristão. E eu sinto que, por ter feito o curso de psicologia, tornei-me um melhor cristão, porque se calhar fiquei um bocadinho mais atento ao que me rodeia, consegui empatizar um bocadinho melhor que os outros. E, ao mesmo tempo, por ser cristão, eu sinto que sou um melhor psicólogo. E não digo que é preciso ser um cristão para ser um bom psicólogo. Estou dizendo que, no meu caso, ajudou-me muito todos estes valores com que cresci, do perdão, do respeito, do amar o próximo. Tudo isto é muito útil e muito importante também na minha relação profissional. Portanto, acho que conjugou-se muito bem. Já não sei onde é que acaba um e começa outro. O livro que tem as meditações e as reflexões de Teresa Amial, dos Mistérios, do Rosário, e que tem a composição e músicas do Fogo Posto, é também este um projeto de evangelização para os jovens. Sem dúvida. A Igreja está a viver agora uma preparação para o sínodo, que no próximo ano irá acontecer, o sínodo dos jovens, sobre os jovens e sobre o discernimento vocacional dos jovens. Por vezes, percebemos como não é fácil para os jovens decidirem ou para tentarem perceber o que é que Deus quer deles. E, às vezes, na sociedade também acaba por não haver muito espaço para os jovens enquanto tal. De que forma podemos considerar também esta obra como um instrumento que ajuda a Igreja a preparar-se para saber acompanhar melhor os jovens e até mesmo ajudar os jovens a rezar de uma forma, com uma linguagem que lhes é própria? Esse é o grande objetivo. Acho que acabou de dizer tudo. Porque eu percebo que o mundo está tão rápido. É tudo agora, já, imediato. Não há tempo para parar, não há tempo para pensar o que é que Deus quer de mim. Estou a ser puxado por tantos lados que já nem sinto o puxão de Deus, devia ser o maior. E, nesse aspecto, a oração é o local de silêncio onde podemos ouvir a vontade de Deus. E eu compreendo que para muitos jovens, que são deste mundo imediato, muitas vezes, uma linguagem mais antiquada, umas músicas que têm 70 anos, possam afastar. E, portanto, o grande objetivo deste livro, CD, é precisamente transformar esta mensagem que é universal e, a verdade, é tão válida agora como há 2 mil anos atrás, mas dá-lhe um novo embrulho de maneira a que os jovens se sintam atraídos por este poder fabuloso da oração. Convidava-o agora, então, a tocar-nos uma música deste livro, CD, do Um Terço Jovem. Muito gosto. E parece-me que escolheu o terceiro mistério dos mistérios gloriosos. É verdade. A descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo. Desceram do céu As línguas de fogo Desceram do céu As línguas de fogo Espírito Santo que os inspirou Espírito Santo que nele expôs Espírito Santo que fica entre nós Começaram a falar Depois de nós Muitos virão Os vossos jovens Terão visões E os velhos sonharão Espírito Santo que os inspirou Espírito Santo que nele expôs Oh Espírito Santo que fica entre nós Começaram a falar Depois de nós Muitos virão Os vossos jovens Os vossos jovens Os vossos jovens Terão visões E os velhos sonharão E os velhos sonharão Espírito Santo que os inspirou Espírito Santo que nele expôs Oh Espírito Santo que fica entre nós Muito obrigado João Maria Por este momento que nos proporcionou Mais uma das suas composições lindíssimas E desejo felicitá-lo Porque afinal de contas Recebeu prémios Querigma A vossa banda Fogo Posto Foi o álbum 2014 Revelação 2014 E também uma das músicas A melhor canção 2014 Foi maravilhoso Ter também este reconhecimento Do nosso trabalho Que foi um trabalho Que nós gostámos muito Mas obviamente Foi preciso muito empenho Com o Luís Roquete E a Diana Castro Que são músicos fantásticos E bons amigos A música aliás Que venceu É uma música do Luís Roquete E do Pedro Castro Que é de facto Uma beleza E que eu acho que prima muito Pela simplicidade da mensagem Uma música que podia ser ouvida Num concerto Numa missa Ou num campo de férias É uma música muito abrangente E estamos muito, muito satisfeitos João Maria Muito obrigado pela sua presença No nosso programa Desejo-lhe felicidades Para si Para o seu trabalho Para a sua vida pessoal E profissional Para toda a sua família Muito obrigado Gostei muito de estar cá E para si Convido A conhecer melhor Estas obras Pois de facto Tem uma sonoridade Uma qualidade musical Muito grande E está disponível Em qualquer livraria Paulos Ou outras livrarias Generalistas Também podem encontrar Estas obras Desejo que continue Connosco Pois tenho ainda mais Sugestões de leitura Para lhe apresentar Até já Queridos amigos Como vos tinha prometido Chegou o momento agora De vos apresentar Várias sugestões De leitura Que acredito Possam ser úteis Para vós Ou até para poderes Aconselhar A outras pessoas Familiários Amigos Colegas De trabalho O primeiro É para os universitários Estamos em tempo De universidade Os estudantes Já começaram As aulas Para alguns universitários É a primeira vez Que entram Numa faculdade Entram Num curso superior E sabeis que Nos cursos superiores E na universidade Deus não pode ficar À porta Ou Deus não pode ficar Apenas na família Ou na paróquia Destes jovens universitários Então foi precisamente A pensar neles Para que possam Também eles Levar Deus A sua fé E a sua espiritualidade Para a vida Enquanto universitários Que a pós-editora Publicou este livro Evangelho para universitários De Rafael Maiolini Um sacerdote Da diocese de Brecha Norte de Itália E que tem este livro De especial São várias passagens Do evangelho Escolhidas Que podem ajudar Os universitários A continuar A viver a sua fé Mas passagens Do evangelho Que ajudam os universitários A viver a sua vida De universitários Mas à luz do evangelho É verdade Jesus Acaba por ter Conselhos Para dar também Aos universitários São várias passagens Do evangelho Que aqui estão contidas E que numa forma De léxio divina São lidas É percebido o contexto Destas passagens Do evangelho São refletidas E depois são colocadas Algumas perguntas Para que cada universitário Possa interrogar-se Sobre que mensagem Lhes transmitem Estas palavras De Jesus Nos evangelhos E por isso Acaba por ter Depois também Um espaço Para anotações E apontamentos Ao todo São sete São sete Passagens Do evangelho Depois mais um capítulo Que nos ajuda A compreender Como estudar É um mistério Ao longo de toda A nossa vida E que como vos dizia Ajuda também A cultivar Uma espiritualidade Universitária Que é tão importante Sobretudo Quando às vezes Ouvimos que Muitos jovens Ao ingressarem Na universidade Entram em contato Com outras ideias Outros pensamentos E muitas das vezes Não cristãos Acabam por ter Alguma crise de fé Ou perder a fé Se é que é possível Perder a fé Eu penso que não Nunca se perde a fé Ela fica sempre Como uma sementinha Nos nossos corações Então este é um livro Pequeno Simples de ler Fácil de ler Facilmente se coloca Também na mochila Ou na mala Dos universitários E eu penso que Os pais Ou os avós Ou os padrinhos Podem oferecer Aos jovens Que ingressaram Este ano Na universidade O segundo livro É das Paulinas Editora Um dia em Fátima De Maria Teresa Maia González Este livro Um dia em Fátima Parte precisamente Da experiência De uma jovem Que uma jovem Fez Uma adolescente Fez No dia 13 de maio Deste ano Em que tivemos A visita excepcional Do Papa Francisco Em que veio Canonizar Os pastorinhos Também E em que celebrou O centenário Primeiro centenário Das aparições Em Fátima Então esta jovem Esta menina Explica a gente Explica a outros De uma das peregrina Enfermeira E a enfermeira E é psicoterapeuta A autora Brigitte Racine De um conjunto Muito concreta Os pais Os livros Onde pode Onde pode encontrar Todas as nossas novidades Tantas sugestões E também A agenda Dos nossos eventos Pois Certamente Estaremos Mais próximo De si Do que aquilo Que pode imaginar Se tem sugestões Para nos fazer Escreva-nos Para o e-mail Livroscomfé Arroba Paulos Ponto Pt Para todos Desejo Uma boa semana Uma semana Abençoada E boas leituras Porque um bom livro É sempre uma boa companhia E aí E aí